Bom dia! Que a paz de Cristo esteja na sua casa. Evangelize sempre! Se necessário, use palavras. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo, e queimados. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedirem o que quiseres, e vós será dado. Nisto, meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Reflexão A imagem da videira, nos ajuda a compreender a importância de permanecermos unidos a Jesus. Ele é a verdadeira videira. O Pai é o agricultor, que zela pela produção e crescimento dos frutos. Os ramos são os cristãos. A condição para dar fruto, é que o ramo esteja ligado à haste principal. Quem estiver em comunhão com Jesus, poderá produzir abundantes frutos de fraternidade na vida e na missão. Quem se deixa podar pelo Pai, coloca-se na dinâmica de produzir mais frutos ainda. Por isso, é que Jesus afirma. Sem mim, nada vocês podem fazer. Em outra proposta, ousamos pôr nos lábios de Jesus a mesma afirmação em outras palavras. Comigo, tudo vocês podem fazer. Com efeito, aos que permanecem unidos a Jesus e põem em prática sua palavra, ele garante. Peçam o que quiserem e isso lhes será concedido. Tenha um ótimo e abençoado dia.